Você sabia que uma das formas de vocês saberem que sua planta está saudável é através das folhas? Isso mesmo pessoal, uma das formas mais simples de você identificar que sua planta está saudável é através das folhas. Então se liga comigo no vídeo até o final para você não perder nada. Fala meus apaixonados por Horta, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Juan, seja muito bem-vindo ao Horta Suspensa. É isso mesmo pessoal, uma das formas mais simples de você detectar que sua planta está com a saúde afetada é verificando as folhas dela. Então hoje eu vou mostrar para vocês, fique no vídeo comigo até o final para você não perder nada. Já deixa aquele like maravilhoso, não se esqueça. Deixa seu comentário aqui se você sabia disso. E se você é novo no canal, se você não é inscrito, já se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Bom, gente, vou mostrar para vocês aqui o meu pé de berinjela. Aqui vocês podem perceber que a folha está com uma coloração bem verde, está vendo? Bem verdinha, que é o que a gente espera das plantas. E está bem com a formação, está bem formada as folhas, olha só. Tá? Essa folha aqui de baixo, ela está ficando mais velha, tá? O ciclo dela está terminando. Então, é normal ela ficar com essa aparência, tá? De meio amarelo queimado, né? Não sei como é que eu posso dizer. Mas ela está ficando mais velha, então é normal quando ela ficar desse jeito. Porque ela está... O ciclo dela está chegando ao fim, né, galera? Se você for olhar aqui também as folhas do alface, ó... Olha como é que está bem verdinha. Essas aqui estão caídas, sim, pessoal? Porque eu já molhei, tá? Eu reguei, então... E elas pesam e é normal ficar assim. Mas olha isso, galera. Olha a coloração, olha a formação das folhas. Ó, o alface crespo, ó. Olha o tomate. Olha como que as folhas estão bem verdinhas. Com boa formação, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora. O pé de coentro, olha só. Olha os coentros como é que estão. Então, pessoal. Aqui eu estou dando um exemplo de plantas que estão com uma ótima coloração das folhas e com uma ótima formação, tá? Isso significa que pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que você está fazendo um bom trabalho com as suas plantas. Porque a coloração delas estão muito bonitas. A formação também está boa e você está adubando bem. Isso é um bom sinal. Você está adubando bem, você está fazendo um bom controle de pragas, você está regando direitinho, né? aranando a terra, tirando esses matinhos que ficam em volta para não tirar a energia da planta. E agora eu vou mostrar para vocês um sinal claro que algum problema tem com a sua planta, tá? Vem comigo. Olha só, gente. Esse daqui é um pé de cereja do norte, tá? Olha só como é que as folhas estão comprometidas. Tá vendo, gente? Olha só. Com as pontas secas. Isso daqui eu já expliquei para vocês no outro vídeo. Isso daqui nada mais é do que excesso hídrico, tá? Ela sofreu uma carga muito grande de água. E acontece isso aqui, ó. Ela queima as pontas. Então se você está passando por isso aí na sua casa, com as suas plantas, saiba que pode ser isso, ó. Excesso hídrico, tá? Então é nítido, gente. Ela demonstra aqui, ó. Nas pontas das folhas que ela está com problema. Tá vendo? Só que, como você observa, que ela está se recuperando. Olha só. Essas folhas. Olha a qualidade dessas folhas. Essas novas brotações. Ramificações. Por quê, pessoal? Comecei a cuidar dela, né? Na outra casa que ela estava, ela não estava sendo bem cuidada. Mas é que ela está assim, olha só. Então, ó. A planta, galera, é igual a gente. Tem imunidade também. Então o que você tem que ficar atento? Se você não cuida dela direitinho, se você não dá adubo necessário, ela vai demonstrar através das folhas. Tá bom? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Deixe seu comentário que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificação. Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.